Atenção, atenção senhores passageiros, campeões, bicampeões da América, voo 9719 com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão. Está em solo brasileiro, está no Rio de Janeiro, o atual campeão da América. O Flamengo acaba de desembarcar imagens ao vivo para você ligado no esporte espetacular. Começa a partir de agora a grande festa da magnética da nação rubro-negra. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, o Flamengo está de volta à casa depois de abraçar o Estado no começo do ano, podendo abraçar neste final de semana o Brasil e ontem abraçou a América fez de Lima a nova capital do futebol, a capital do continente. O Flamengo vai representar o Brasil ainda, o futebol brasileiro no Mundial de Clubes e neste momento você acompanha imagens ao vivo do voo, repito, 9719. O Flamengo acaba de chegar à cidade do Rio de Janeiro devidamente campeão, trazendo toda essa esperança desses torcedores que já invadem o centro da cidade. Daqui a pouquinho a gente vai com toda a nossa equipe direto da Candelária. Serão 15 quilômetros do Galeão até o centro da cidade e serão 2 quilômetros e 400 metros de desfile em carro aberto da Candelária ao Monumento do Zumbi, repito, no centro da cidade na Avenida Presidente Vargas. Uma grande festa em carro aberto com um trio elétrico, com todo o aparato da Polícia Militar, num espaço todo reservado ao torcedor do Rubro Negro, que aliás, parabéns, respeitou todos os pedidos das mais diferentes autoridades para não ocupar o Aeroporto Internacional do Galeão, para não atrapalhar os outros passageiros, a vida rotina normal de um grande aeroporto como é o Galeão. Você está acompanhando, repito, no Esporte Espetacular, imagens ao vivo da chegada da delegação do Flamengo à cidade do Rio de Janeiro. Fernando Saraiva na pista com informações, acompanhando ainda mais de perto o desembarque e a chegada do avião que traz o Flamengo. Diga lá, Saraiva! Fala, Vilani, tudo bem? Olha, é mais perto do que isso impossível. Estou na pista de pouso do Aeroporto Internacional do Terminal 2. A gente vê ali os aviões. Eu vou sair da frente, ó. Nesse momento o avião está taxiando, então, os carros aqui que vão fazer o batismo com jatos de água já ligaram as sirenes aqui, então aumenta a expectativa, está caminhando lentamente. Aí, Vilani, rapidinho, o avião vai passar exatamente, olha, por essa reta aqui, vai acessar o terminal, os jogadores então fazem a imigração, de lá eles entram no ônibus e vão para o terminal de cargas, que é lá do outro lado, onde o ônibus já está aguardando para levar os campeões para a Presidente Vargas. Lá no terminal de cargas a gente vai ter contato com os jogadores, aqui não, Vilani. Bandeira rubro-negra. O piloto já estende a bandeira rubro-negra antes do avião propriamente estacionar, fazer a sua parada. Foi assim no embarque para Lima. E do jeito que embarcou o avião do Flamengo, ele desce também de volta ao nosso país, de volta à cidade do Rio de Janeiro com a bandeira na mão do piloto. Voo 9719 já na cidade do Rio de Janeiro e com a taça Libertadores da América dentro desse voo. É para você, torcedor rubro-negro, ligado em todo o Brasil no esporte espetacular, curtir a emoção de ver de volta ao nosso país o representante do futebol do Brasil. O bicampeão da América, depois de 38 anos, o Flamengo volta a abraçar a Libertadores, volta a abraçar o nosso continente para representar logo mais o Brasil também no Mundial de Clubes. Uma campanha impecável que teve lá os seus percalços, não é fácil ganhar uma Libertadores. O Flamengo ganhou simplesmente do então campeão da Libertadores um tetra campeão da América, o River Plate. E foi daquele jeito que o torcedor... Flamengo, tua glória é lutar, está no hino do Flamengo. E foi desse jeitão que o Flamengo mais uma vez liquidou um adversário na temporada, o grande e todo poderoso River Plate. O avião já está no solo, já está em solo brasileiro, já está na cidade do Rio de Janeiro, está taxiando e a gente vai acompanhar passo a passo para você ligado na programação da Globo até a grande festa, repito, com a nossa equipe espalhada pelos prédios, Regis Rezin, a Bárbara Coelho, tem muita gente lá para trazer todas as informações. A Tatiana Nascimento acompanha ainda no aeroporto, o Edivaldo Dondóssola também está acompanhando na Avenida Presidente Vargas, que é o grande palco, é o grande cenário da cidade do Rio de Janeiro para a festa rubro-negra, que não tem hora para acabar e pode ganhar uma gasolina diferente com o título, quem sabe, do Brasileirão logo mais às quatro da tarde. Para isso, o Palmeiras não pode vencer o Grêmio na rodada de logo mais. Olha os jatos, os jatos d'água já posicionados. Como informava o Fernando Saraiva, vai começar a festa já na pista. Para toda essa gente, são mais de 40 milhões de rubro-negros espalhados em todo o país, esperando por este grande momento, todo mundo ligado na tela da Globo. Começa a festa, parabéns, torcedor rubro-negro. Tudo isso é seu, me vem muito ainda, está só começando. Não tem hora para acabar, certamente Brasil afora, não só na cidade do Rio. Já ouça ao fundo o hino do Flamengo sendo tocado. Essa é uma das tantas vezes que o torcedor do Flamengo vai poder cantar o hino. Olha só, que festa muito bem preparada, aliás, muito bem organizada por todas as mais diferentes autoridades, evitando mais confusão no aeroporto. Torcedor rubro-negro enlouquecido, ensandecido, tomou conta da cidade no embarque. A coisa está caminhando muito mais organizada e respeitada pelo torcedor. Mais uma vez, fica aqui os parabéns. Paulo Nunes, que emoção, hein? Imagina a ansiedade dos jogadores, Guga. Paulo Nunes já está naquela... Paulo Nunes é raiz, já está naquela cabine ali com a bandeirinha, não ia deixar o piloto balançar. E eu já estava reclamando, está faltando o jogador lá na frente. Tem que ir o Gabriel, o Bruno Henrique. Saraiva, agora sim, devidamente taxiado, já estacionando o avião do Flamengo. Onde é que você está, Saraiva? Em frente ao avião, a 20 metros, o Rogério Siciliano, nosso cinegrafista, tentando fechar na janelinha ali, para a gente ver, tentar identificar os jogadores. Porque isso o Globocop, claro, não consegue mostrar, mas a gente aqui, debaixo da pista, consegue ter uma visão um pouco mais próxima do avião. E segue a bandeira ali, na cabine de comando, Vilani. Não tem tatuagem, acho que não é jogador, não. Aquele braço está muito limpinho para ser de jogador. Eu corri primeiro na frente, então eu já peguei e falei, essa janelinha é minha. É, torcedor rubro-negro, se a sua ansiedade é muito grande, você imagina desses jogadores, gente que marca a história. Mais uma vez, o Flamengo é campeão da América, podendo repetir o feito, já bem destacado pelo Lucas Gutierrez, daquele Santos de 62, 63, quando não só foi campeão da Libertadores, mas campeão brasileiro na mesma temporada. Não é pouco o que o Flamengo tem feito, independentemente do título em si, do rótulo, o Flamengo joga, o Flamengo vence, mas também convence. Resgata um sentimento de todos os brasileiros, daquele futebol domina, toca, não está mais comigo, futebol para frente, envolvente, que a gente se acostumou a ver, em tantas equipes, não só nesse Flamengo, não só naquele de 81, mas no São Paulo do Tele Santana, e em tantos outros. Agora, 2017, o Grêmio também jogava, encantava, jogava futebol bonito. Enfim, o Flamengo é um resgate às origens, ao nosso DNA. E o futebol vencedor, né? Porque a gente estava falando muito antes do Flamengo chegar na disputa do título, do fascínio, mesmo quem às vezes não está acompanhando, não está torcendo pelo Flamengo, mas quer ver o jogo do Flamengo, mas sempre tinha aquela assim, mas não ganhou nada. Não ganhou nada. Agora acabou, né? E foi uma prova de fogo. Vamos fazer um bolão? Quem é que sai com a taça? Quem é que desce a escada com a taça? Diego. Gabigol. É o meu voto. Diego do Lucas. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, um dos capitães, né? Um dos capitães. Temos três capitães ontem, né? Valendo! Temos três capitães, uma cena diferente também. Todo mundo ali ergueu a taça. Diego também ergueu a taça, né? Repito isso. Os jogadores não têm a dimensão, né? Do que estão esperando eles, da responsabilidade. Confirmando a informação, jogadores não vão para o finger, né? Para aquele corredor de concreto do próprio aeroporto. Os jogadores vão desembarcar na pista para evitar justamente uma confusão maior, uma aglomeração do lado externo do aeroporto. E vão diretamente a Candelária, no centro do Rio de Janeiro. Percurso de 15 quilômetros até subir em carro aberto, até subir ao trio elétrico. E aí serão dois quilômetros e meio que a gente imagina que serão percorridos em horas e horas de festa, né? Tudo com muita lentidão e possibilidade para aqueles milhares de torcedores que já estão presentes no centro da cidade poderem acompanhar não só os jogadores, a medalha. Olha a bandeira mais uma vez na cabine do piloto sendo estendida. Daqui a pouquinho descem os jogadores do Flamengo. Você apostou, Nô? Eu apostei no Diego, mas eu vou jogar uma polêmica aqui. A gente estava conversando um pouco mais cedo. O torcedor respeitou, o pessoal está tentando organizar melhor nesse domingo. Mas eu sinto falta de uma carreata maior. Eu lembro das imagens, por exemplo, do Romário chegando no Flamengo em 95, que é uma carreata que sai do aeroporto, carros pela linha vermelha, atravessa a praia, toda a orla do Rio de Janeiro, aterro do Flamengo. Olha só. É o Gabigol? De boné para trás? Gabriel. Olha a mecha loira ali, no boné. Ih, rapaz, estou achando que é o Gabigol. Gabigol, Gabigol. É o Gabriel. Olha só, gente, a comoção que ele causa nos funcionários da Infraero, do aeroporto. Todo mundo ali para registrar o Gabriel com a bandeira estendida, artilheiro da Libertadores com nove gols. O herói, Sizico, fez dois em 81. Gabigol fez dois na grande decisão em 2019. E o fica Gabigol ontem tomando conta de Lima. Eram mais de 20 mil rubro-negros ontem na capital do Peru. Passou alguma coisa ali. E pareceu um telefone. Ah, ele quer a foto dele. Você acha que... Ele está permitindo que todo mundo tire a foto. Você acha que ele não teria essa foto? Agora toma o meu celular aí e tira a foto, vai. Nesse momento, imagina, essa foto aí. Gabigol. Mas não foi com a taça, não perdi o bolão, viu? Não foi com a taça ainda. Ainda não. É com a bandeira. Eu postei no Gabigol, você postou no Heberton Ribeiro. Daqui a pouquinho desce a taça. Gabriel já com uma camisa comemorativa na cabine de comando do voo que traz o Flamengo. O voo 9719 já presente na cidade do Rio de Janeiro. Artilheiro da Libertadores. Espetacular a quantidade de selfie dos funcionários do aeroporto, da Infraero, para registrar esse momento. A imagem fala por si, dá a medida, dá a importância do título do Flamengo e ir para o futebol brasileiro de uma maneira geral. Mais uma bandeira lá. Não tem torcida, mas não tem voo saindo nenhum também, né? Está todo mundo aí, está todo mundo na festa. Senhoras e senhores, o seu voo está atrasado porque estão todos comemorando com o Gabigol na pista. Aguenta as pontas que o Flamengo chegou. Gabigol segue ali na cabine de comando, ainda não chegou a escada para desembarcar os jogadores e nem tampouco estou vendo o ônibus que vai levar o caminhão, enfim, o meio de transporte dos jogadores até a Candelária, até o centro da cidade. O cara da escada está aí também. Ah, o cara da escada. Está aí no seu. Eu vou levar a escada e vocês vão tirar a foto. E não vou tirar a minha foto. Aqui não, Juvenal. Ah, essa bagagem vai demorar a sair. Ah, esse me parece o comandante, ou um dos auxiliares, dos assistentes, também registrando, aproveitando o momento para registrar essa chegada do Flamengo à cidade do Rio de Janeiro. Flamengo, bicampeão da Libertadores, já na cidade do Rio de Janeiro. O esporte espetacular mostra tudo para você. E é uma festa que vai invadir este Domingão adentro, sem dúvida alguma. São milhares... O Lucas Gutiérrez lembrou muito bem, né, a chegada do Romário. Era o então melhor campeão do mundo e melhor jogador do mundo em 95. Aquela festa tomou conta da cidade. Mas eu acho que a gente vai se surpreender ainda com as imagens da Candelária, da Avenida Presidente Vargas. Olha o comandante fazendo ali o gesto do Gabigol. E o governador também veio no avião, né? Está ali o governador. Wilson Bitzel também presente com a delegação. Esse é o Landinho, né? Rodolfo Landinho, presidente do clube também, saudando ali, cumprimentando os funcionários da Infraera. Você falou de toda a engrenagem... Não, não é possível que eles vão fechar a porta e ir embora, né? A gente está aqui esperando, estamos aqui na boa ansiedade. Agora vamos seguir. A informação é, os jogadores agora vão para a imigração. Olha o Gabigol! Ele não está... Ele não está... Já tem grito de fica, Gabigol. Olha aí, ó. Estamos juntos, campeão! Estamos juntos, campeão, falou Gabigol, Guga. Então é isso, imigração, depois ônibus, terminal de cargas, ônibus no Flamengo, Presidente Vargas. Valeu! Casco, domina bem o Milton Casco. E ele tentou a jogada no meio para o Suárez, Suárez na esquerda, para o Veracruz. Rafinha recuando, Diego Alves com a canhota, que é boa. Não tirou legal dali, não, mas estava marcado um impedimento no ataque do River. Futebol na Globo. Futebol na Globo, aqui a emoção. Curtir na Globo. Bruno Henrique, de longe, mandou à direita do gol defendido pelo Armani. Atrás para o Palacios. Fala vai ficar no meio com o Enzo Pérez. Enzo Pérez protege. Vem Everton Ribeiro. Tentou a jogada para o Nath, voltou no Enzo. Enzo domina para o Nath Fernandes. Ele vai na linha de fundo. É um perigo. Cruzamento, que espação! Que é isso! Borré! É gol do River! Do colombiano Borré, número 19. Aos 14 minutos do primeiro tempo. Nath Fernandes na direita. E o cruzamento saiu errado, lascado. Ficou um buraco no meio da zaga rubro-negra. E Borré manda para o fundo da rede. O terceiro dele na Copa Libertadores. Está aberto o placar da decisão. Aí o colombiano Rafael Borré. Um para o River. E você vai ver, olha. O Nath Fernandes recebe. Até aí, tudo ok. Aí é o buraco, o espaço. E na dividida, o Borré pegou no contrapé do goleiro Diego Alves. Para abrir o placar da final. Borré, 19. Viver 1. Flamengo 0. Júnior, casa grande. Houve uma falta de comunicação entre o Gerson e o Arão, né? Porque a bola estava praticamente dominada, porque eles estavam na frente. Um deixou para o outro. Terminou ela sobrando para o Borré. Toda essa cobertura do jogo final. Bora na esquerda para o Soares. Vela Cruz vai pelo meio. Soares se manda. Vai para cima do Rodrigo Caio. Perigoso o Soares. Foi para o fundo. Cruzamento. Vela Cruz! Travado. A bola foi pela linha de fundo. Que perigo. O River chegou de novo. Bertão Ribeiro faz o corte e domina. Tenta sair jogando. Guerra Cruz brigou. Ganhou. Tocou no Soares. Girou. Bateu. Bola desviou. Foi sobre o gol. Escanteio. Tomou a jogada na direita para o Montiel. O lateral arranca. Vai passando o Borré pelo meio. Soares na esquerda. Tocou para o Borré. Que bola perigosa. Borré domina. Mais atrás para o Nath. Arma o Mou. É para o Palácio. Borré com o Rodrigo Caio. Borré vai ter o Soares na ponta esquerda. Preferiu chamar mais aqui a esquerda o Palácio. E empurrou para o Borré. Soares está sozinho. Borré domina. Olha que perigo. Ele bateu. Diego Alves fez a defesa. E o jogo está parado agora com o impedimento. Diego Alves. Os jogadores do Guilherme querem que o jogo seja paralisado. Gabriel recebeu. Dominou. Fez o giro. Para o Bruno Henrique. Olha a chance do gol. Bruno Henrique para a Rascaeta. Passou. Gabriel. Voltou Everton Ribeiro. Defendeu. E o Armani. Jogadores do River reclamam com o Everton Ribeiro. Porque ele é o capitão do time. Para que a bola tivesse sido jogada para fora. Para que o jogador do River fosse atendido. E a bola caiu no pé direito do capitão. Porque se cai no esquerdo. A chance de gol era enorme. Primeiro no Gabriel. A bola bate em dois jogadores do River. E na sequência o Armani defende. Jogada de Bruno Henrique. A grande chance do Flamengo no jogo. Que pode mudar o comportamento emocional inclusive do jogo. A jogada forte do Flamengo é essa. Velocidade nas costas do lateral. Com o Bruno Henrique entrando. Foi a primeira combinação que deu certo. Bruno Henrique dominou. Limpou a marcação. Gabigol pedindo. Bruno Henrique. Diego. Limpou. Para o Gabriel. Recebe. Olha a chance do empate. Gabriel tocou para o Everton Ribeiro. Trouxe para a perna esquerda. Levantou para o Arrascaeta de bicicleta. Agora voltou o Diego Rivas. Bateu para o gol. A bola subiu e saiu. Bota nessa velocidade. O River se recompôs. Bruno Henrique. Tentou o lance individual. Arrumou para o Arrascaeta. Bateu. Gabriel. Gabriel. O gol do Flamengo. O gol do Flamengo. Sabe de quem? Gabi, 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 Gabi. Gabigol é o nome da emoção. Gabi, Gabi. Estravasa esse grito aprisionado no peito. Gabriel. O artilheiro da Libertadores. Hoje tem. Hoje tem gol do Gabi. Gol. 44 minutos do segundo tempo. Bruno Henrique. Arrascaeta. Gabigol. Para o fundo da rede. Empata o jogo. Está vivo o rubro negro. Tem decisão pela frente na Copa Libertadores da América. Gabi, 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 Gabi. Gabigol é o nome da emoção. Um gol no final do jogo. É complicado, né? Gabriel com o Pinola Júnior. Gabriel com o Pinola. Olha o Gabigol. Empata. Gabigol. Gabigol. Gol. Do Flamengo. Sabe de quem? Gabi, Gabi. Gabi, Gabi, Gabigol. É o nome da emoção. Gabriel. Um gigante na temporada. Um menino que responde a paixão da nação rubro negra. Oito anos. Controle esse coração que bate forte no peito. Que mexe com 40 milhões de torcedores. E tem expulsão do River. Perde a cabeça o River Plate. Está caindo o Bruno Henrique. Tem cartão vermelho. O jogo parado. Agora o conômetro é a favor do Brasil. O conômetro é a favor do Brasil. O Flamengo está por segundos. Palacios perde a cabeça. Está expulso o camisa 15 do River. Expulsão direta. Gabigol também expulso. Está expulsando o Gabriel. Ele expulsou o Gabigol. Vermelho para o Gabriel. Vermelho para o Palacios. O Gabriel está indignado. Eu te confesso que acompanhando o replay da jogada da expulsão do Palacios. Não vi se o Gabriel fez alguma ação que não seja compatível com a disciplina do jogo. Tudo bem. Gabriel já saiu. Está indignado. Veja aí o Gabigol. Um herói. Um gigante. Nove gols na Libertadores. Artilheiro absoluto. Artilheiro do jogo. Escreve o seu nome. Numa das páginas mais bonitas da história rubro-negra. E o Flamengo ainda tem falta lá pela esquerda. Lá vem para fazer a cobrança. O Flamengo e o Alberto Ribeiro está lá. Vamos nos aproximando dos 51 minutos. Aí o Tobar está com a mão no ouvido. Como é que foi a partida? A decisão? Depois me espera de 38 anos. O Flamengo é mais uma vez campeão da Libertadores. E o André Galindo acompanhou tudo lá de Lima. Numa reportagem, o adjetivo deve ser evitado. Mas sempre há exceções. Então, abra aí seu dicionário e usa o que você quiser. Épico. Inacreditável. Histórico. Incrível. Extraordinário. Especial. Heroico. Monumental. Mo-nu-men-tal. Acho que a gente pode começar por aí. Por aqui. O palco da inédita final única estava assim na véspera. Vazio. Em silêncio. Nesta tela verde retangular, iria passar um filme no dia seguinte. Um filme de drama, também de aventura. Um filme chamado... E esse... Aí sou o nome do filme. Jogaremos até o final. Mas até o fim, os roteiristas dessa história capricharam. Vamos começar do começo? Arão e Gerson, estavam juntos no primeiro toque na bola? E estavam juntos quando ninguém tocou na bola? Gol do River. Boré. Agradeceu o deixa que eu deixo? A gente estava muito bem posicionado. Tanto eu quanto ele. E quando a bola veio para trás, ele fez o movimento de que ia tirar a bola. Eu corri, ele também correu. Eu acabei achando que ele ia tirar a bola. E ele teve o mesmo pensamento, achando que eu ia tirar a bola. Estava estranho. O time que chegou à final com média de quase dois gols por jogo, só deu um mísero chute a gol no primeiro tempo. E com quase 70% de posse de bola. É fato. O River poderia ter saído do primeiro tempo com vantagem maior. A primeira meia hora foi uma meia hora que o River, com todo o mérito, tirou-nos do jogo. Os últimos 15 minutos da primeira parte já foi um pouco diferente. Nós já começámos a libertar um pouco das marcações. A única mudança de Jorge Jesus foi no figurino. Substituição. Sai o coletinho. Entrou o terno. Aí você vai dizer que não foi por isso que o Flamengo voltou com outra cara? E que teve uma chance dupla de empatar? Pro Merrick, pra Rascaeta, passou Gabriel! Voltou Everton, primeiro defendeu a Armoni! Agora, neste momento do filme, entra em cena um personagem conhecido do torcedor brasileiro, Lucas Prato. Ex-atacante do Atlético Mineiro e do São Paulo. Substituiu o autor do gol argentino. Prato, meus amigos, é ídolo no River. Fez gol nos dois jogos da final contra o Boca Juniors, na Libertadores do ano passado. Só que ontem, ele não fez. O que ele fez? Perdeu a bola aos 43 do segundo tempo. Mas a gente também pode contar essa parte pelo outro lado. Pelo mérito de Arrascaeta. O roubo da bola no chão levou o Flamengo ao ataque em vantagem. 4 contra 4. Quando Bruno Henrique segurou um pouco a bola pela esquerda, o River até que igualou o número de marcadores. Mas Bruno Henrique não foi escolhido o melhor jogador da Libertadores mas por acaso. Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol pro fundo da rede. Arrascaeta tocou o caído no limite da chegada da marcação. Tem decisão pela frente. Empate aos 43. Festa de mais de 20 mil rubro-negros em Lima. Todos sabiam. Ir pra prorrogação àquela altura era um alento. Prorrogação? Fala sério. Ou você já esqueceu o nome desse filme? Jogaremos até o final. Três minutos depois, aos 46 do segundo tempo. Olha o Gabigol! 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 Gool! Gool do Flamengo! Tinha um cara na sobra, ele acabou raspando a bola, subiu na minha perna esquerda. E aí eu te confesso, quando caiu na perna esquerda eu já sabia que seria gol. O gol da virada não foi exatamente o gol da explosão. Foi o gol das lágrimas. Do choro guardado por tanto tempo. O choro de quem estava vivendo o auge de sua história como torcedor. Choro libertado por esse já eternos três minutos. O que são três minutos para quem esperou longos 38 anos? O roteiro da Reconquista da América torna o 23 de novembro de 2019 uma data histórica e emocionante para milhões de torcedores. O mesmo 23 de novembro, dia e mês em que o clube conquistou sua primeira Libertadores. Todo jogador sonha com uma final, sonha em fazer gols, principalmente atacante, né? Então, óbvio que já sonhei com esses momentos. Gabigol, artilheiro com nove gols. Flamengo, de virada, bicampeão. Daquele jeito. Época, inacreditável, histórico, incrível. Extraordinário, especial, heróico. Monumental. E se engano, quem pensa que essa história acabou? Ainda falta alguma coisa? Obrigado, Flamenguista. Obrigado, toda nação. Libertadores 2019. O Mengão é campeão. Olha aí, nação rubro-negra. Eu vou falar na moral. Quarta-feira tem brasileirão. Mas em dezembro tem um Mundial. Vai ver lá. E no Rio da treia-se em pau. Só pra negras campeão mundial. E agora o seu povo. Beijo o mundo de novo. Glória a Deus. 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 Ainda Bruno Henrique. Deu o drible pra dentro. Vai cruzar. Não deu. Partiu pra dentro da grande área. Tô vendo o vazio. Olha o cruzamento. Gabigol entrou. Gol. Do Flamengo. Gabi. Gabi. Gabigol. Eu dizia. Eu acredito. 43 e meio. 43 e meio. Flamengo empata. Gabigol. Camisa 9. Estraga aquilo que seria a festa do Ribeiro Antecipada. Gabigol. Uma figura apagada no jogo. Faz o gol de empate, galera. 43 e meio. Tá tudo igual. Vamos pra prorrogação. Quem sabe. O Teletalhe. Agora. Um. Também um. E o Teletalhe, Wagner. Gol do começou, garotinho, na falha do Prato, ainda no campo de ataque. Contra-ataque pro Henrique. Ele serviu a rascaeta dentro da área. Tocou lateralmente. Gabigol sem goleiro. É o nosso garotinho. Explodindo a grande inimiga. Empata o jogo. Vamos para a prorrogação. Haja coração. Apolinho. Esse cara quer me matar, garotinho. Olha, o Wagner foi na ferida. O Lucas Prato tinha a bola dominada. Era dele. A bola do River. Ele entregou o ouro bandido e o Flamengo arrancou. O bar da baliza tá certo. A tocou e empatou o jogo. Esse é o seu juda. Seu juda na fúmula. Tá na fúmula. Seu juda, tá deu. Vamos lá pra Diego. Diego busca o seu lançamento. Toca em profundidade. Quem sabe. Capinola falhou. Chegou o Vandiric. E o Teleto. Gol. Gol. O Flamengo vira o jogo. O Flamengo vira o jogo. Tá com a mão na taça. Gabigol acordou no finalzinho do jogo. Ele de novo. Agora. Flamengo dois. Um. Jesus. Beleza. Olha o Jesus aí, gente. Obrigado, Jesus. Jesus. Abadolinho. Rapaz. Fala aí. Ah, galera. O Wagner. Sensacional, garotinho. É o gol do título. Depois de 38 anos. O Flamengo conquista o Bicampeonato da Libertadores. Gabigol entra para a história. Tira a camisa. Mostra para todos. É o manto sagrado. O Flamengo é campeão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. É o meu maior prazer ver-o brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata. Que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado no vapor. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra. Já pesou, minha cabeça até morrer. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer ver-o brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata. Que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado no vapor. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra. Já pesou, minha cabeça até morrer. Eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer ver-o brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata. Que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado no vapor. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra. Já pesou, minha cabeça até morrer. Eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer ver-o brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata. Que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado no vapor. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra. Já pesou, minha cabeça até morrer. Eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer ver-o brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata. Que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado no vapor. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra. Já pesou, minha cabeça até morrer. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer ver-o brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata. Que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado no vapor. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra. Já pesou, minha cabeça até morrer. Eu sou.